Bom, aqui vou começar já com a textura, na verdade eu vou fazer um fundo pra depois vim aplicando a textura aqui nessa região da pele, essa parte aqui ela é bem texturizada, tá, então eu vou trabalhando primeiro, eu to trabalhando aqui com lápis B da marca Stadler, to usando um papel Fabriano 4L e aqui como é uma parte bem texturizada eu já vou fazendo não, é não tão homogêneo, eu vou fazendo já deixando meio irregular a textura, deixando uma meio que de bolinha, assim, isso eu vou fazer aqui de fora a fora. Depois eu venho trabalhando com pincel, venho trabalhando com esfuminho, venho trabalhando com a caneta borracha, pra poder ir dando os brilhos nos poros conforme eles vão surgindo, então você percebe que é um trabalho demorado, é um trabalho que precisa ter paciência, não adianta querer fazer com pressa, tá, e aí eu vou fazer tudo aqui. conforme as texturas vão surgindo, eu já venho agora com um pincel e deixo num tom mais acinzentado, tá vendo, e isso eu vou fazer em toda essa região, eu gosto bastante de trabalhar com lápis HB e B, e porque que eu espalho com o pincel e não com o esfuminho, porque o esfuminho se eu passar aqui, ele vai tirar toda essa textura que eu estou fazendo com lápis, porque ele alisa o desenho, ele une os traços, ele deixa tudo uniforme, e na verdade aqui eu não quero que fique uniforme, eu quero que fique texturizado, então por isso eu não uso esfuminho. O pincel, na verdade, ele espalha esse grafite, aliás, ele ajuda a preencher os espaços brancos que vão ficando entre os pontos que eu estou fazendo, porém, o traço do lápis, essas pintinhas que vão dando a sensação de textura, elas não desaparecem quando passa o pincel, então por isso eu gosto de ir trabalhando com ele. O pincel que eu uso, eu uso dois tipos de pincéis, esse aqui, tá vendo que eu corto a cerda dele pela metade, deixo ela um pouco mais curta, e uso um outro, que ele não está aqui, mas é bem parecido, que é pelo de Marta ou outro, esse aqui é pelo de orelha de boi, mas ambos tem a mesma sensibilidade nas cerdas, tem a mesma maciez, digamos assim, ele não é nem muito duro, nem muito macio, eu gosto do efeito que ele dá conforme eu vou passando no desenho, eu passo o pincel no desenho praticamente em quase tudo, cabelo, pele, essa barba que eu fiz aqui, também, essa como é uma videoaula apenas demonstrativa, eu vou mostrar apenas algumas, alguns macetes, algumas coisinhas, se você quiser saber mais, você tem que acessar o site, comprar os DVDs que são bem mais detalhados, vídeos com mais de uma hora, mostrando todo o material que é usado, enfim, ali eu detalho bem mais, está vendo, conforme eu passo o pincel, ele já vai ganhando um tom de cinza, que vai ficando uma textura agradável, o pincel eu sempre passo ele de lado, está vendo, e as vezes quando eu quero manchar alguma parte, que eu quero que fique um pouquinho mais escura, e tal, eu dou umas batidinhas com as cerdas nele, se for um pincel muito macio, você não consegue, se for um pastel, um pastel muito, um pincel, perdão, muito duro, também você não consegue o mesmo efeito, e aqui eu vou trabalhando a textura, tá, como eu já disse, é um trabalho bem demorado, eu costumo colocar essa folha para minha mão não ficar pegando em cima do desenho, onde já está feito, e aqui eu vou trabalhando toda essa região, e aí eu passo mais o lápis, passo mais o pincel, até ir chegando na textura que eu desejo, ou que eu tenho na fotografia como referência, tentando deixar mais parecido possível, eu vou, é quase que um pontilismo isso aqui, o pontilismo na verdade são pontinhos, né, aqui eu não estou fazendo pontinhos, mas eu estou, eu faço pontinhos, mas ao mesmo tempo eu escorrego o lápis, para que ele fique uma manchinha, não fique bem pontos, tá, então aqui a gente vai fazer tudo isso aqui, e aí o pincel novamente, e aí conforme eu passo o pincel, conforme eu passo o pincel, eu uniformizo aqui, deixo tudo mais homogêneo, e aí depois eu venho com a borrachinha, e aí eu vou jogando brilhos aonde eu quero um pouquinho mais de brilho, aí eu vou jogando, vou dando um pouquinho a sensação dos poros, né, porque os poros ao mesmo tempo que eles tem a parte escura, eles também tem o brilho que dá a sensação de profundidade na pele, né, que fica os sulcos na pele, né, e para você comprar os DVDs, se você quiser ver isso de forma mais detalhada, é o www.charlesdesenhos.com.br e aí conforme eu vou batendo o pincel, eu também, perdão, a borracha, eu também vou passando o pincel, e já vou dando a textura, se eu quero um pouquinho mais de brilho, por exemplo, nessa verruga, uma pinta mais saltada, eu dou um pouquinho mais de brilho, aqui para poder destacar ela, tá, e aí venho, trabalhando com o pincel, e aí eu passo em toda essa região, bom, aqui eu vou escurecer as regiões deixando um pouquinho mais de brilho, aqui, então para isso eu vou escurecer, só que daí como eu já fiz esse fundo já texturizado, eu vou acentuando um pouquinho mais essa textura, deixando ela um pouco mais evidente, eu continuo com o mesmo lápis, B, e aí eu vou já meio que pontilhando já alguns pontos, algumas regiões que eu quero que a sombra fique mais preenchida, de maneira que o brilho apareça mais aqui, então aí eu já vou fazendo essa textura, já imaginando poros, poros, para eu fazer esses poros eu tenho que saber sempre de que lado está vindo a luz nesse desenho, nessa imagem, por exemplo, a luz aqui está vindo de frente, então, cada poro desse vai ter sombra de um lado, luz do outro, a luz é sempre contra, a luz que eu faço no poro é sempre contra, ou no sentido contrário, a luz que vem em direção a ela, e aí como eu já disse anteriormente, eu vou fazendo isso, e também vou passando o pincel, aqui eu estou fazendo com um pincel um pouco menor, a fim de fechar bem os poros do papel, a fim de aproveitar o máximo que eu tenho aqui para trabalhar no papel, deixando bem preenchido, bem uniforme a cobertura no papel, mas ao mesmo tempo dando essa sensação dos poros que vão se destacando na pele, e aqui eu vou vindo na direção da luz, e conforme eu vou vindo na direção da luz, tem algumas marcas de expressões que já começam a aparecer aqui, aqui eu vou fechando tudo, só que na verdade, como eu quero mais brilho aqui nessa região, então, eu vou trabalhar também com a borracha, aí eu venho, acento alguns pontos, e vou trabalhando aqui o brilho onde eu quero que ele prevaleça, aqui eu estou com uma lapiseira 03, para poder fazer um traço bem fininho aqui, e aqui eu abuso aqui um pouco do brilho aqui, porque, para poder dar o volume aqui nessa parte do rosto, essa não fica tudo muito cinza e não dá essa, não dá uma impressão legal, fica estranho, e aqui ele ainda vai descendo para cá, tudo isso tudo, eu vou observando na referência que está aqui ao lado, e que eu vou observando tentando dar a mesma sensação da luz que eu vejo refletindo nessa imagem, e aí eu vou trabalhando aqui, como eu sempre falo, é um trabalho de paciência, você tem que tentar chegar ao mais próximo possível daquilo que você está vendo, sem ficar preocupado com o que vai, com o resultado final, a gente se preocupa com aquele pedaço ali que está sendo feito, só, e o conjunto de tudo isso é que vai dando sentido à imagem que eu observo.